A CIDADE NO BRASIL Tô nas tendências Ninguém acreditava em mim Tô nas tendências Toda a gente deitava ao chão Tô nas tendências Ninguém acreditava em mim Tô nas tendências Antigamente vivia na tensão Sempre a treinar escorrendo suor Mas nunca desistia e enfoquei a tensão Lutando contra todos mesmo sendo o pior Sabia que tinha nascido para vencer E lá dentro o talento estava a arder No entanto as cunhas faziam-me perder Logo a bandinha e a terra se esconder Para no final estás a poder erguer Ela foi para Lisboa e desistiu Ele foi para Évora e desistiu Eu continuei a trabalhar, ele já não a acreditar O RP foi para Beja e conseguiu Esqueci a fama e abri a porta do acesso Trabalho de força e indicação é igual ao sucesso E agora se não gostas é melhor põe o stop Pois olha para mim e vais ver que tô no top Toda a gente deitava ao chão Tô nas tendências Ninguém acreditava em mim Tô nas tendências Toda a gente deitava ao chão Tô nas tendências Ninguém acreditava em mim Tô nas tendências Agora tornei-me um campeão Tô nas tendências E pela vitória disse que sim Tô nas tendências 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 Tô nas tendências